Não posso dizer que o meu seja, eu tenho um prazer muito grande de tocar, de compor, de estar no palco, de receber o carinho das pessoas, então, nossa, eu me emociono. Uma coisa que eu noto nos vídeos que eu vejo do trabalho do amigo é que aquela dedicação desde novo continua, com o tempo de experiência continua a mesma. Aquela vontade de tocar, de expressar continua a mesma. Sim, porque eu preciso de dinheiro quando eu toco, eu preciso de dinheiro. Eu sempre precisei, tá? Mas eu posso garantir e dizer de certeza que eu não toco pelo dinheiro. Quando eu estou tocando, eu não estou pensando em dinheiro. Se eu toco de graça, eu estou tocando de graça num lugar, é do mesmo jeito. Porque eu gosto do que eu estou fazendo, adoro, adoro. É isso que tem. O instrumento, a gaita, a gaita, não sei o que, ela mexe muito comigo. Assim, quando eu vejo uma pessoa que interpreta bem uma música, de gaita, tanto de gaita, não só na gaita, gaita teclado, gaita bandoneon, tem músicas instrumentais que eu choro ouvindo instrumentais, cara. Ah, imagina. Eu me arrepio todo, me arrepio todo, começa a me escorrer lágrima, porque eu tenho paixão por um instrumento bem tocado. Então, tem uns caras, assim, que são iluminados. Com perdão a todos os outros maravilhosos que tem, mas tem alguns, cara. Tem uns que têm uma luz maior. É, é fora do... Fora do normal. Fora do eixo. Fora. Tu vê um cara que nem o Gilberto, o Gilberto Monteiro. Ah! O Gilberto é um... É uma alma tocando, né? É. Ele tem uma iluminação própria. Ele é um iluminado, né? Com o que ele faz. Então, tem pessoas, assim, saindo da gaita de botão, no violão, o Lúcio e o Anel. São uns caras, assim, vão pra poesia, pra pajada, um Jaime. Esses caras são uns iluminados, assim. Tem um monte de gente boa, maravilhosa. Mas tem uns que não sei o que eles têm, uma luz diferente. Fior. Não tem? Isso arrepia. Tem. Arrepia muito. Muito. Me deixa impressionado. Ah... Tem um outro cara que é a Cíntia. Ah, na voz, na cantoria. Isso é unanimidade. Zé Cláudio Machado. Ah, bã. Sem palavras. O cara viu o cara cantar. Impressionante, né, cara? É. E aí, bebeu, bebeu. Cantou borracho caindo. Mas ele era sempre iluminado até borracho. É. Ele não era um... Borracho. Estava borracho. Mas ele continuava o mestre, o melhor. Sempre. Embora ele tivesse passado um pouquinho da bebida. Ele exagerava, às vezes. Sim. Mas ele teve alguns problemas com a bebida. Mas ele foi sempre maravilhoso. Eu nunca exterminei ele. Cara, eu vi ele cantar assim, muito, muito abalado da bebida. Eu achei maravilhoso ele cantando igual. Então, nem queria que sabia se ele tava bêbado ou não. Não me interessa, cara. Ele era bom. É. Ele era um gênio. Genial. Não, a interpretação dele, a voz, timbre e tudo. Então, esses caras, essas pessoas me encantam demais. Então, por isso que eu tenho esse amor ao instrumento e à música. Ah, e se nota no vídeo, no tocar, se nota isso. Bah, é. Isso é importante. É muito show. É muito importante. É. É.